Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Gálatas Capítulo 6 de Gálatas Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Se alguém toma alguma atitude de ofender, que saia dos padrões estabelecidos pelo bom princípio cristão, procure orientá-lo, procure chamar a atenção dele, mas com um assidão, com muito cuidado, para que você também não caia na mesma tentação, não caia também no mesmo erro. Precisamos, assim, de estar sempre atentos, sempre vigilantes, para vigiarmos, sim, a pureza daquilo que defendemos, da ideia que defendemos, mas sem agressividade, sem nenhuma ação nociva contra o outro. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a de Cristo. Porque se alguém cuida-se de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aí, a gente tem que precisar de entender muito essa situação. Levar a cargo uns dos outros é estar agindo, caminhando, de forma a nos ajudarmos mutuamente, sem agressividade, sem nenhuma ação que venha trazer qualquer tipo de problemas uns para com os outros. Então, isso nós devemos fazer. Porque, por mais que queiramos agir de uma forma superior, ou achar que somos superiores, nós nada somos. Então, se não somos nada, ou seja, não temos tanta elevação como gostaríamos, então vamos nos portar para nos respeitar e agir com bondade, com sabedoria, com conhecimento de causa. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Olha que interessante que ele fala. Cada um de nós devemos vigiar para aquilo que nós fazemos. Observar qual atitude que nós tomamos. E dentro dessa boa atitude, dessa boa ação, procurar, então, valorizá-la aos olhos de Deus, fazer com esmero, fazer com boa vontade, com amor, porque assim estaremos agindo segundo as regras e as leis de Deus. as regras e as leis de amor. Porque cada qual o levará à sua própria carga. Cada um de nós carregamos a nossa carga. Não adianta querer carregar do outro. Nós temos que olhar para a forma com que estamos agindo, as ações que estamos tomando, porque elas que nos conduzirão a um regaço de nosso Pai. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem está sendo instruído, quem está procurando absorver o Evangelho, ofereça seus bens àquela pessoa. Mas aquela pessoa também tem que entender que os bens não serão dele, serão da comunidade. E aí, os primeiros cristãos, eles tinham atitudes e ações de desapego total aos bens materiais. Se nós agirmos com bondade, com respeito, estaremos coelhando bondade e respeito. Se contradizermos tudo isso, receberemos também tudo isso. Nossas ações e nossas atitudes estarão sempre sendo medidas, segundo aquilo que fizermos, segundo as atitudes que tomarmos. Portanto, vamos vigiar bastante para tomarmos só a postura compatível com a nossa condição evolutiva, com os nossos sentimentos de Evangelho e nossas ações no Evangelho. Vamos trabalhar e cultivar o sentimento de amor, o sentimento de misericórdia, o sentimento de engrandecermos-nos perante a Deus. Porque o que semeia na sua carne da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito do Espírito ceifará a vida eterna. Temos que saber trabalhar para o bem, temos que saber trabalhar na edificação do bem em nossas vidas, construir o bem, construir os sentimentos de amor, os sentimentos de fé. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Escolher o bem é totalmente diferente. Tudo que a gente faz para o bem, tudo aquilo que a gente colhe no bem, traz para nós as forças do bem, à luz do bem. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Devemos procurar fazer o bem, alerta-nos Paulo, a todos indistintamente, mas aqueles que comungam conosco a fé, merecem um tratamento especial, merecem um carinho extra, uma atenção especial. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar a boa aparência na carne, esses vos obrigam a circundá-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, quando se tentava impor alguém à circuncisão, é porque ele queria fugir dos princípios daqueles que iriam atacá-los de alguma forma, ou questioná-los de alguma forma. Então, era necessário procurar vivenciar o sentimento de espírito da palavra do Cristo, e não procurar ostentar a segunda carne. O que é a circuncisão? Algo? Símbolo físico na carne? Então, deveriam procurar construir a força íntima de conviver bem, sem atritos, sem criar problemas uns para com os outros. e respeitando o sacrifício que Jesus fez para nos orientar para um caminho redentor, para um caminho de crescimento espiritual. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para você gloriarem na vossa carne. queriam que aqueles fossem como eles, simplesmente com símbolo físico, não com símbolo espiritual. Eles não vivenciavam os ensinamentos do Cristo e nem mesmo de Moisés, queriam apenas números que fossem semelhantes a eles, pelo menos na carne. Já que espiritualmente não davam conta de se melhorar o quanto deveriam. então criava-se um símbolo, aquele em cima daquele sinal, daquele símbolo, davam todo o valor, ao invés de valorizarem as reformulações de conceito, as reformulações espirituais que todos deveriam procurar fazer. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. crucificar o mundo e a ele próprio para o mundo era que ele procurava viver segundo o Cristo e ensinar os ensinamentos que Jesus passou para que muitos passassem a segui-lo. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. para que você tenha valor perante o Cristo para que realmente você seja valorizado não é você fazer circuncisão ou deixar de fazer circuncisão, mas sim adquirir virtudes, qualidades que te enalteçam a alma e que te ilumine espiritualmente falando. e a todos quantos andarem conforme esta regra paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém se inquiete porque trago o meu corpo às marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja irmão com vosso espírito. Amém. se ele trazia as marcas do Cristo com ele é todas as situações que já falou em Coríntios que ele apanhou que ele foi apedrejado que ele foi açoitado que ele foi desprezado sofreu vários acidentes mas ele perseverou trabalhando e vivenciando o Evangelho para que todos nós pudéssemos cultivar o Evangelho em nossos corações que pudéssemos vivenciar o Evangelho em nossas vidas. E assim Paulo que vivenciou o Evangelho que trabalhou pelo Evangelho que construiu o Evangelho nós também deveríamos trabalhar vivenciar e construir o Evangelho para a nossa vida. Assim ele estava cultivando as marcas do Cristo cada vez mais apesar de todas as situações adversas por aquilo que pensava ele interiorizava esses valores ele construía esses valores do Cristo em sua alma em sua caminhada em todos que estavam ao redor dele. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo nos fortalecendo e nos impulsionando para as realizações sublimes do amor e da paz.